Fala galera do YouTube, Douglão na área de novo, tudo belezinha com vocês? Cara, poderia estar melhor, confesso pra vocês que poderia estar melhor, não tô me sentindo confortável com algumas situações do nosso cotidiano Vamos dizer assim, vamos focar no mundo futebolístico né, que vocês podem ter visto, é o tema desse vídeo né Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês, aqueles jeitões, estoura o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de vídeos novos E compartilhe o canal, os vídeos e gerar o que envolve o canal aqui, pros amigos, conhecidos e tal, que me ajuda bastante Rumo a mil inscritos, eu espero atingir essa meta até o final do ano E como vocês podem ter visto já, no título do vídeo aí Racismo no futebol, chega, deu cara Já deu E pra não entrar no mérito de outras questões raciais Esse vídeo é específico sobre o futebol Mas é uma indignação geral Deu de racismo em qualquer âmbito, tanto esportivo, político Em qualquer lugar, em qualquer circunstância Não pode existir Isso é uma situação que, tipo assim, não entra na minha cabeça Eu não consigo entender como é que alguém pode ser racista, cara Questão racial não existe, velho O cara condenar, excluir ou menosprezar alguém Pelo simples fato de ser de cor escura De ser de uma cor negra, de ser de uma cor parda Mano, não existe! Ninguém é melhor que ninguém perante cor E ninguém é melhor do que ninguém em situação nenhuma Uns tem mais qualidades em algumas coisas E outros tem em outras Mas ninguém se faz melhor que alguém Porque alguém julgou Cara, não existe, não existe Eu tô indignado, eu tô assim, tipo Eu não queria fazer esse vídeo Eu não queria entrar nesse mérito pra não polemizar Porque quando envolve esse tipo de coisa Acaba respingando de uma forma negativa Mas não, cara Eu optei por me posicionar Eu optei por fazer esse vídeo O meu canal, quando eu comecei Todo mundo sabe que é pra ser um canal descontraído Com vídeos alegres Com temas que botam as pessoas pra cima Mas, cara, não tem como, velho Não tem como ver e ficar quieto Esse é o grande problema Por isso que tem tanto Isso tem que acabar Porque pessoas como eu Que sou branca Que não sofro racismo A gente precisa se posicionar Não é simplesmente chegar e dizer Eu não sou racista Eu não concordo com isso E devo ficar quieto Não Tu que é branco Tu que tá aí do outro lado Tu tem que te posicionar Eu li um texto essa semana Um título Que o cara disse assim Não basta não ser racista Tu tem que ser contra o racismo Se tu vê um colega Ou um qualquer desconhecido Sofrer um racismo na rua Te posiciona Defende o cara Esse é o problema Ninguém se posiciona Ninguém defende Todo mundo fica Quietinho Com medo de sofrer represália Não pode, cara E é por isso que tem gente Eu não costumo nem chamar de gente Alguém que pensa assim Porque pra mim Tu não é gente Se tu é racista Tu não é gente Tu não é ser humano Porque nem bicho Não dá pra nem te considerar um bicho Porque nem animal faz isso Mano, não tem como Eu tô me segurando aqui Pra não falar Mais do que eu penso Mas eu tô me segurando E como a gente tá falando Sobre futebol Mais precisamente, né Cara, tem muito racismo No futebol Isso é de tempos Isso tem que acabar No Barcelona Teve uma época Que o Daniel Alves Sofreu racismo Jogaram banana pra ele no campo Ele foi em protesto Foi pegou E comeu Neymar lá Também sofreu racismo No mesmo Barcelona O Roberto Carlos Quando tava no No Fenerbahçe Sofreu racismo também Outros casos Entre várias ligas No campeonato inglês Finalzinho de 2018 Albameyang sofreu racismo Sterling sofreu racismo Albameyang foi num jogo Vou olhar aqui No campeonato inglês Ano passado Finalzinho do ano Dezembro O Sterling sofreu Insultos raciais Num torcedor do Chelsea Foi identificado O Chelsea puniu Beleza e tal Uma semana antes O Albameyang Num jogo contra o Tottenham Uma semana antes Um torcedor do Tottenham Atirou perto dele Onde ele tava Uma casca de banana Tipo E no mês de setembro No campeonato italiano Romero Lukaku Num jogo contra o Cagli Sofreu insultos raciais Também Tipo Ou seja Foi na Inglaterra Foi na Itália Foi na Turquia Foi Sabe Na Espanha No mundo Entende Isso precisa acabar Cara E uma semana depois Pelo mesmo campeonato italiano O lateral esquerdo brasileiro Dalbert Que joga pela Fiorentina Num jogo contra o Atalanta Sofreu insultos raciais Também Avisou o árbitro O árbitro pôr medida Da UEFA E da própria FIFA Paralisou o jogo Mas o jogo não foi suspenso E tal Enfim Eu acho que Deveria ter regras Muito rígidas Quanto a isso As entidades do futebol Que gerenciam Futebol A UEFA FIFA CBF Aqui no Brasil A Comebol Na América do Sul Eles deveriam ter regras Muito rígidas Tanto pra jogador Pra treinador Pra clube Pra torcida Punições severas Enquanto que isso não Existir Não Vai Parar Vai ter muito caso Disso ainda Infelizmente E é contra isso Que pessoas que não são racistas Precisam se posicionar E lutar Não é só no futebol A gente sabe Que é em tudo E o caso mais recente Foi o que me indignou Teve o caso também Do Malcom Que foi negociado Pelo Zenit O cara O cara Estreou no clube E sofreu insultos Raciais Da própria torcida Com faixas Na arquibancada Condenando os dirigentes Por que eles contrataram Um atleta negro Cara Olha a que ponto Se chega Mano Não existe Cara Não tem Não tem cabimento Não tem Não tem fundamento Algo desse tipo Em pleno século 21 2019 Com tanta coisa Sendo revolucionada Com tanta tecnologia Disposição Com tanta coisa Que foi construída Pelo ser humano Uma evolução De coisas A mente Está reduzindo Aos primórdios Lá em 1900 1800 1500 E Guaraná Com Rolha Cara É simplesmente Surreal Eu não consigo entender Como isso está acontecendo Ainda E O caso Que tipo Desencadeou Esse vídeo aqui Que me revoltou A ponto De querer me posicionar E tipo assim Tomar uma atitude Porque Se a gente Que não sofre com isso Ficar calado É a mesma coisa Que tu Tu ser conivente Com o bagulho O branco Digamos assim Precisa se posicionar Se tu não é racista Eu espero que todo mundo Que esteja assistindo Esse vídeo Não seja racista Porque se tu for racista Eu peço pra tu sair Não assiste meu vídeo Não assiste meu canal Se tu é racista Me desculpe Mas Eu não quero Que tu entre Pra minha família De vocês Meus inscritos Eu prefiro Que tu escolha Outro youtuber Outros vídeos Pra assistir Porque Não cabe Mais pessoas Como Esse tipo de gente Que eu estou falando No vídeo Conviver em sociedade Me perdoe Me desculpe Se eu estou exagerando Se eu estou falando demais Mas não cabe Gente racista Cara Simplesmente Eu não quero No meu convívio Me perdoe Mas esse é o meu pensamento E o último caso É o caso do Tyson Na Ucrânia Jogando clássico Ele joga há anos Na Ucrânia Desde que saiu do Inter Ele joga na Ucrânia Ele primeiro foi jogar No Metaliste E ele está Há umas 6, 5 temporadas Já jogando no Shakhtar É o maior clube Ucrâniano Creio eu que seja Com maior notoriedade Com certeza É o Shakhtar E ele é capitão Do time Cara É ídolo lá E tal Num clássico Contra o Dinamo de Kiev A torcida do Dinamo Simplesmente começou A fazer insultos raciais Contra ele E tipo Ele sofreu uma falta Já estava meio revoltado Pela falta E a torcida Simplesmente Começou a fazer insultos raciais Contra ele Ele se revoltou A atitude tá Beleza Uns vão Vou dizer que foi exagerada Que não deveria ter sido assim Mas ele ficou pistola Pegou a bola E chutou em direção A torcida Que estava insultando ele Racialmente O árbitro o que que fez? Expulsou o cara Expulsou o Tyson O Tyson saiu de campo Como o culpado A atitude dele Não foi bacana Perante a torcida Ok Mas o que que os caras Fizeram pra ele Na troca? Insultaram o cara Racialmente E pra essas pessoas Não aconteceu nada O árbitro simplesmente Puniu o Tyson E o jogo voltou Tudo certo Ninguém Ninguém viu nada Ninguém escutou nada Vida que segue Tocar o baile No final do jogo Durante o final do jogo O Dentinho Brasileiro Jogador do Shakhtar também Cada vez que tocava E cada vez que tocava na bola Ouviam Algo do tipo assim também Conclusão Não aconteceu punição Nenhuma Pros torcedor O árbitro não pediu Pro jogo ser paralisado Fez que nem escutou Puniu o Tyson E vida que segue Tem noção Do quanto isso É ridículo Enquanto que não tiver punição Pra esse tipo de atitude Não vai parar Cara Não vai parar É esse o ponto É esse o foco Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Peço desculpa Por não ser um vídeo Do costume do canal Eu gosto de fazer vídeos Descontraídos Vídeos alegres E esse Infelizmente Não é um desse tipo Tá Mas É um mal necessário Eu vejo como necessário A gente se posicionar Por mínimo que seja A tua atitude Te posiciona Te posiciona contra Porque eu tenho amigos negros Eu tenho muitos conhecidos Da raça negra E cara São pessoas Ótimas Tanto quanto a gente Ninguém é diferente De ninguém Tu não pode condenar ninguém Por classe social Cor Ou gênero Tu não pode fazer isso Cara Não faz isso Sério De coração Eu te peço Se tu gosta de mim Se tu segue o meu canal Para com essas atitudes Tira isso do coração Tira isso da mente Tá Eu me despeço de vocês aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É um tema diferente É um tema complicado Não é um costume Que eu quero seguir aqui no canal Mas Eu optei Por me posicionar Eu optei por Pontuar O meu ponto de vista E eu espero que Todos que assistam Tenham esse mesmo opinião que eu Vou ficando por aqui Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui E demişam Outro